E quem que é dono dessa mesinha aqui de centro, mesa lateral? Você, você vai dar essa mesa de centro, essa mesa lateral. Você que é o dono do hack também? Sim, também. O hack você não vai cobrar nada por ele? Vai de brinde? Não. Não vai de brinde? Não vai de brinde. Na verdade nós estamos dando brinde porque nós temos uns 100 hacks e ele tá me dando 100 num prazo que eu não posso falar porque senão suja com os outros fornecedores. Para, 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 vamos explicar tudo, gente. Ó, eu tô na Marinho, isso aqui tá uma loucura, eles vão fazer queima, queima mesmo, 27, 28, não precisa ter dinheiro, o primeiro pagamento é para o dia 20 de novembro. Primeiro preço, conjunto de três, mais dois lugares, mesa de centro, mesa lateral, quanto? É, cinco vezes de 98 com hack de brinde, é o total de um, dois, três, quatro, cinco peças, loucura. Pagar a primeira é só dia 20 de novembro, não esqueci. Maravilha, quem que é o dono dessa sala de jantar aqui? Seu Zé, o que que você vai fazer, Zé? Você vai dar isso aqui? É, praticamente tardada essa mercadoria, pelo preço que foi posicionada aqui. Quando é que você vai vender, Wagner? São seis vezes de 198, só que é o detalhe, hein? Só que é o detalhe, é embunha, não é pino tingido, é coisa boa, nós já trabalhamos seis anos nessa fábrica. E tem três cores, viu, Claudio? No castanho, no mogno e no vinho. Nota dez, 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 vem aqui, deixa eu te mostrar esse hack aqui, quem que é o dono desse hack? Você é o fabricante? Seis anos juntos, seis anos juntos. Seis anos trabalhando na camarinha em moros. Quanto mais é esse Wagner? Esse aqui é cinco, cinco de setenta e nove reais. Cinco de setenta e nove. Mas é o hack, ó, acabado atrás. Madeira de embunha maciça. É embunha? Embunha mesmo? Ó, tá vendo? Gente, é coisa boa, bom acabamento, enfim. 27 e 28 é aqui na Marinha Imóveis, na loja da fábrica, você não pode pensar em perder. Telefone, Rô. Sete, nove, meia, dois, três, sete, sete, nove. Não percam. E fujam de banco, tá? Nossa taxa é 0,8 de juros só. É pra cá, eles piraram, vem rápido.